Emagrecimento, corpo sarado, disposição para trabalhar e energia. Essas são algumas das promessas do Chip da Beleza, que ficou muito popular entre as famosas, mas foi perdendo a força quando algumas passaram a relatar efeitos colaterais por conta do uso indiscriminado dos hormônios. O Conselho Regional de Medicina tem intensificado a fiscalização e a punição aos médicos que insistem na prescrição sem necessidade de implantes hormonais. Não é proibido fazer reposição hormonal acompanhada por um médico, isso por um ginecologista, quem quer que seja. O que não dá para a gente ficar liberando é o chamado Chip da Beleza, mesmo porque hoje, se você pegar um Chip da Beleza, o que eles comentam é que é um aglomerado de hormônios, na verdade, e que são implantados num ser humano. Então, esse aglomerado de hormônios, primeiro que a gente não sabe a quantidade específica, a dose certa de cada hormônio desse, e que é implantado, e que tem uma liberação também, que nós não sabemos a segurança disso há quanto tempo, há quanto prazo isso fica liberando no organismo e o quanto é absorvido. A curto prazo, os efeitos são até visíveis, mas a longo prazo, essa bomba hormonal pode deixar um rosto cheio de espinhas, causar impotência sexual, infertilidade, AVC, infarto e até risco de câncer. O que nós sabemos é que tem, assim, alguns efeitos talvez imediatos, que são até benéficos do ponto de vista estético, de redução da massa de gordura, aumento da massa magra, mas os efeitos a longo prazo e médio prazo, que são às vezes permanentes e irreversíveis, que são infinitamente maiores do que os efeitos que teoricamente seriam benéficos num curto e imediato prazo de tempo. A colocação de chip da beleza é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Mesmo que o paciente insista nesse procedimento, o médico deve recusar. Caso contrário, esse profissional pode responder administrativamente e até perder o CRM. Se o paciente não estiver satisfeito com qualquer procedimento médico, ele pode processar o médico no Conselho Regional de Medicina e pode processar o médico também na Justiça Comum, buscando uma ação de indenização. E se tiver algum tipo penal, inclusive também na esfera criminal. O implante hormonal é indicado apenas em algumas situações, como por exemplo, na menopausa para mulheres e na andropausa para homens. No sentido de tentar dar mais disposição para o paciente mais idoso, aumento de massa muscular, tentar fazer com que haja uma longevidade também em uma área muito comprometida. Se o médico for flagrado, enfim, denunciado, prescrevendo o chip da beleza, uma reposição hormonal sem necessidade, como que ele responde no CRM? Existe um grupo de pessoas que fazem essa fiscalização através de análise de redes sociais, através de análise de denúncias, e é muito importante que haja denúncia. A denúncia é o ponto de partida. O Conselho Regional de Medicina não tem poder de polícia, ele não consegue ir lá e entrar e querer fazer uma investigação num consultório, numa clínica que seja. Se houver uma denúncia, sim, aí é diferente. Nós temos o pressuposto de sermos órgãos fiscalizadores e, nesse sentido, nós vamos ao local e fazemos essa investigação.